Olá, aqui é a professora Angela Mai de Educação Física e estou trazendo mais uma atividade para vocês. Futebol alternativo ou adaptado. Nós vamos precisar de marcação no chão, pode ser com papel ou numa folha grande, ok? Duas tampinhas e uma garrafa de plástico com água. Aquela brincadeira que todo mundo gosta de jogar a garrafa e ela ficar em pé. Para a gente avançar a casa nós temos que jogar a garrafa e ela ficar em pé. Nós avançamos uma casa, ok? Vamos lá para a prática para vocês verem? Tchau! A brincadeira começa desta forma. Duas equipes, equipe azul e equipe vermelha e uma garrafinha com água, ok? Nós vamos andar de casa em casa toda vez que eu conseguir lançar a garrafa e ela permanecer em pé. Então vamos lá, equipe azul vai começar. Não conseguiu. Vai equipe vermelha agora. Equipe vermelha agora. E aí, gostaram da brincadeira? Se divertiram? Depois, quando voltarmos, vamos fazer isso juntos, tá bom? Um beijo e até a próxima atividade.